Neste sábado, às sete da noite, você acompanha mais um episódio inédito do CondeCast. Ricardo Conde vai conversar, dessa vez, com uma médica Cecília Filgueiras. Confira um trechinho do bate-papo. Quem trabalha com medicina integrativa nunca vai ferir as questões da medicina tradicional. A gente respeita e trabalha com ela, fomos formados assim. A forma diferente de ver é não medicar tanto. Porque, às vezes, por exemplo, é necessário medicar a hipertensão, não tenho dúvida. Agora, eu medicar a hipertensão, não orientar a atividade física, não orientar a alimentação, não orientar o sono. E orientar não é dizer, porque todo mundo diz, você precisa dormir. Mas como? Como é isso? O que interfere? Por que eu tenho que dormir com um quarto escuro? Eu posso dormir com a televisão ligada? Então, esses conceitos, essas coisas que precisam ficar claras para a população. O CondeCast tem a parceria da Média Sênior, plano de saúde especializado para a terceira idade.